Atlético Mineiro contra o Fluminense, quem vai se classificar para a semifinal da Libertadores de 2024? Esse, gente, claro, é mais um tema aqui de vídeo no canal, então já peço a você que deixa aquele likezão, que se inscreva no canal se não estiver inscrito e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito e vamos para mais uma previsão. É, gente, nós temos 2 de março jogando aí, é o Atlético Mineiro contra o Fluminense, lembrando que esse é o jogo 2, no primeiro jogo o Atlético Mineiro não marcou nenhum gol, o Fluminense marcou muito, portanto o Fluminense está na frente com o pezinho aí para a classificação da semifinal e hoje a gente vai saber se o Fluminense continua nessa sorte ou se vai ter o azar de perder o Atlético Mineiro nesse jogo e infelizmente perder a possibilidade de ir para a semifinal. Então vamos para as previsões, vamos lá. Primeiramente vou tirar aí um jogo para o Atlético Mineiro e depois para o Fluminense e ver como cada time vai estar jogando e depois a gente realmente ter a certeza aí de quem tem mais probabilidade de ganhar esse jogo e se classificar para a semifinal. Quero lembrar a todos, gente, que se você gosta das minhas consultas, gosta desses vídeos, vê os meus acertos, conhece o meu trabalho e quer uma consulta particular para a sua vida, para todas as áreas da sua vida ou até mesmo para o seu time em particular, você pode me chamar por esse WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui embaixo e agendar a sua consulta, tem valores especiais aí disponíveis para você e que vai com certeza caber para você. Vamos lá para o Atlético Mineiro, como vai jogar o Atlético Mineiro nesse jogo, lembrando que o jogo vai acontecer no dia 25 do 9, às 19 horas, gente. Vai ser um jogaço aí, né? Vamos ver como é que o Atlético Mineiro vai estar jogando. Já confesso que saiu cartas aqui bem complicadinhas aí para o Atlético Mineiro, mas saiu cartas boas também. Vamos lá para o resultado teosófico. Bom, gente, o resultado do resultado teosófico, o resultado, na verdade, do resultado teosófico ficou assim as cartas do Atlético Mineiro. Nós temos Justiça aí aparecendo, nós temos o Eremita aparecendo para o Atlético Mineiro, o Enforcado, nós temos também aqui, gente, o Sol e nós temos o Mundo. Confesso que no primeiro tempo o Atlético Mineiro vai ter complicações aí contra o Fluminense, vai estar jogando de uma forma equilibrada, vai, vai estar atacando bastante, vai, né? Mas eu não vejo o Atlético Mineiro fazendo gol contra o Fluminense no primeiro tempo. Pode acontecer? Pode, né? Não vou descartar, gente, a possibilidade, né? Até porque a Justiça e o Eremita são cartas realmente que remetem mesmo a positividade, a um time que vai jogar equilibrado, com bastante sabedoria, com bastante cautela, bastante calma, atrás mesmo de ganhar. Porém, não são cartas muito positivas para gol, então no primeiro tempo realmente não vejo aqui o Atlético Mineiro fazendo gol contra o Fluminense. Aí nós temos aí o Enforcado e o Sol. Queridos, aí vem cartas aí complicadas, né? O Atlético Mineiro no caminho, no segundo tempo, vem o Enforcado e fala sobre sufoco. O Atlético Mineiro tendo problemas, se sentindo sufocado, tendo até alguma decepção. Pode ser alguma condição com o jogador, pode ser aí alguma falta aí pesada, né? Contra ele próprio, o negócio não vai ser legal. Então, apesar de eu ver a carta o Sol, né? Tem a probabilidade aí o Atlético Mineiro de fazer gol no segundo tempo, certo, gente? Isso tem, né? O Sol aparece aqui com uma carta de alegria, uma carta de um time que vai correr atrás disso, né? Que vai correr atrás de ganhar, de virar esse placar aí. Mas, realmente, gente, o mundo aqui remete muito a um time que pode realmente chegar ao momento aí de ir para casa, né? De não se classificar, certo? Que a gente vai ver ainda como vai jogar o Fluminense. E na prova dos nove tudo muda, né, gente? Às vezes muda. Então, fica aí para a gente dar uma olhadinha no Fluminense agora e ver qual time realmente, como vai jogar o Fluminense, qual time tem mais probabilidade, né? Mas a gente já vê que o Atlético Mineiro não tem cartas muito boas aí para realmente ir para a semifinal da Libertadores. Vamos ver o Fluminense. Já já a gente vai confirmar isso, se realmente as cartas aqui, logo mostrando, né, como cada time vai jogar, vão se confirmar aí na prova dos nove. Vamos lá, Fluminense. Fluminense aqui. Vamos ver como o Fluminense vai jogar. Lembrando que o Fluminense já está com um gol à frente, né? Do primeiro jogo que teve, esse é o segundo. Vamos ver quem ganha aí. Vamos ver como é que vai jogar o Fluminense. Confesso que as cartas são boas para o Fluminense. Vamos dar só uma confirmadinha aqui, gente. Engraçado que o resultado teosófico do Atlético Mineiro e do Fluminense são exatos. A mesma coisa, gente. Deu sete o Atlético Mineiro e para o Fluminense o resultado teosófico dá sete também. Eu puxei a sétima carta, portanto, aqui no meu deck. E realmente, gente, as cartas do Fluminense são boas, mas também tem cartas complicadas, inclusive as mesmas cartas aí praticamente do Atlético Mineiro, né? Nós temos aqui o julgamento, nós temos aí o Eremita, tinha saído para o Atlético Mineiro. Nós temos sacerdotisa, nós temos a justiça, né? Tinha saído, se eu não me engano, para o Atlético Mineiro também. E nós temos aí, é, saiu realmente. E nós temos um enforcado, gente. Também saiu para o Atlético Mineiro. Olha só que as cartas aqui, né? As energias estão se batendo, né? Estão em conjunto. Então, nós vemos aí o Fluminense com o julgamento e o Eremita. O Eremita tenha saído para o Atlético Mineiro na mesma casa que está saindo aqui para o Fluminense, né? Então, é a mesma carta, o mesmo significado. É mudando aí a questão do julgamento. O julgamento fala sobre um atleta, um Fluminense, desculpe, que vai correr atrás bastante de fazer um segundo gol, né? No caso, fazer o primeiro gol da partida, mas marcar o segundo gol nos dois jogos, né? Tanto no primeiro como no segundo. Então, o Fluminense, ele vai atrás de ganhar, de ficar à frente. Duas pontuações ou dois gols à frente do Atlético Mineiro mesmo. O julgamento fala sobre isso. E tem grande probabilidade disso realmente acontecer. Nós temos um time bastante equilibrado. Vai estar muito forte as suas defesas no primeiro tempo. Mas no segundo, nós temos sacerdotismo e justiça. Um time mais neutro. É como se no segundo tempo, o Fluminense, ele se guardasse mais. Eu vejo muito mais ele trabalhando na sua defensiva do que no ataque. É como se o Fluminense, ele fizesse um gol aí no primeiro tempo, né? Ele faz o gol aí no primeiro tempo. Já no segundo tempo, ele se resguarda aí porque já está ganhando. Então, ele começa a trabalhar muito mais fortalecido nas suas defesas. E nós temos, gente, o enforcado, né? O enforcado é uma carta de sufoco. Apesar do Fluminense já estar basicamente com o pezinho na classificação da semifinal. Gente, eu posso dizer que não será um jogo fácil. O Fluminense se segure. Porque se vocês errarem, o Atlético Mineiro passa. E o Atlético Mineiro tem condições de virar isso aí, né? Mas, por enquanto, aqui nas cartas, eu vejo que o Fluminense tem maior probabilidade. Claro, a gente vai confirmar agora. Mas maior probabilidade de ganhar, não porque tem um gol na frente, certo, gente? É porque as cartas realmente mostram um resultado mais positivo para o Fluminense do que para o Atlético Mineiro. Mas vamos para a prova dos nove. E aí é onde todo mundo fica e aguenta coração, aguenta coração. Eu fiz uma previsão, né, gente? Aí o pessoal está me criticando bastante. Claro, o pessoal que não entendeu, né? A previsão, porque a previsão não foi dos confrontos. Foi a previsão para ver qual time teria mais chance. O time brasileiro teria mais chance de se classificar, né? Então, o pessoal, muitas vezes, não consegue entender as coisas, né, gente? Mas aqui é para o confronto, né? Atlético Mineiro e Fluminense. Beleza, gente? Vamos para a prova dos nove. A gente já viu aí que o Fluminense tem mais chances. Mas quem realmente vai se classificar para a semifinal? Será o Atlético Mineiro ou será a Fluminense? Eita, gente, eita, que o negócio está pegando fogo aqui, viu? O negócio está bom, não. Atlético Mineiro e Remita. Nós temos Temperança. Já o Fluminense aqui é a sacerdotisa e mais quem? E a Imperatriz. Gente, eu na base aqui, na base do que eu vejo, das experiências que eu já tenho, né? Já tenho um canal há muitos anos aqui, né? Eu acredito que quem ganha seja o Fluminense mesmo, que se classifique para a semifinal da Libertadores, né? Nós temos Eremita para o Atlético Mineiro. É uma carta de ganhos, é uma carta de equilíbrio, é, mas não vejo muito, sabe? A Temperança é a carta de resposta, sim, mas não vejo também muita coisa, sim, sabe? Agora, a Fluminense, nós temos sacerdotisa, o oculto, um Fluminense forte, né? Muitas vezes com cartas ali na manga e a Imperatriz, a controladora, né? Aquela empoderada, né? É o que tem poder sobre o jogo. Então, na minha concepção, o placar pode ficar entre o Fluminense aí nesse jogo. 1 a 0, o Fluminense ganhando, claro, no jogo, viu, gente? 1 a 0, beleza? Eu estou falando assim, porque tem muita gente que fica, procura achar qualquer campo aí para nos criticar, né? Então, entenda que aqui o resultado é por confronto, beleza? E para a partida, não por jogo incompleto. Mas acredito que o Fluminense se classifique, porque eu acredito que o jogo dê aí 1 a 0 para o Fluminense, ou 2 a 1 para o Fluminense. Então, o Fluminense, de qualquer forma, acredito que se classifica para a semifinal da Libertadores, claro, né? O Atlético Mineiro vai jogar super bem, vai, mas não acredito que seja o suficiente para se classificar para a semifinal da Libertadores. E vocês, o que acham? Deixa aqui nos comentários, certo, gente? Não importa não, pode ser crítica mesmo, né? Porque o povo deixa crítica. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha, deixa aquele likezão. E se você não estiver inscrito no canal, gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. E até, claro, as próximas previsões.